Thaís Freitas vai nos trazer mais um capítulo dessa queda de braços institucional. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco aqui no Jornal. Gente, esse capítulo é dos mais interessantes porque abre uma discussão, que é a seguinte. Ministros do Supremo Tribunal Federal devem ter mandato ou devem manter a situação que existe hoje de mandato vitalício? Como funciona hoje? O ministro é nomeado pelo presidente da República e tem o nome dele referendado pelo Senado. Referendado é, olha, a última vez em que houve uma negativa do Senado Federal em relação ao ministro faz mais de 100 anos. Então é um processo ali meramente burocrático. A partir desse momento, quando toma posse, o ministro pode ficar no cargo no Supremo Tribunal Federal até a aposentadoria expulsória aos 75 anos. Se supormos que alguém chegue ao Supremo, por exemplo, na Casa dos 40, ele terá 35 anos de mandato como ministro do Supremo Tribunal Federal pela frente. Qual é a discussão que se coloca neste momento? Aliás, não é uma discussão nova. Interessante que quem lançou essa discussão lá em 2009 referendando um projeto de emenda constitucional foi o então deputado e hoje, pasmem, cotado para ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça, Flávio Dino. A proposta é que os ministros do Supremo fiquem no cargo por um tempo determinado. Dez, onze, doze anos terminado esse prazo, tchau, vem o próximo. O presidente do Senado Federal, dentro desse contexto que o Cláudio Humberto já nos explicou, com o Congresso Nacional se posicionando mais claramente em relação a decisões tomadas pelo Supremo, o presidente do Senado veio a público nesta semana dizendo que acha que sim, é possível que haja esse debate no Senado em relação à idade mínima para ministros do Supremo e para definição de tempo de mandato. Vamos ouvir. Essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira. Temos uma limitação do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, no tempo também que dê estabilidade jurídica, até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Bem, o que está dizendo o presidente do Senado? Está dizendo o seguinte, Supremo, se você continuar agindo de forma a interferir nos poderes do Congresso, lembre-se que a nós, Congresso Nacional, também cabe o poder de ter algum tipo de ingerência sobre a rotina do Supremo Tribunal Federal. E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, veio ontem a público e nas redes sociais disse que não concorda com essa discussão. Disse aqui o ministro Gilmar Mendes, ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo, pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar de loteamento de vagas em proveito de certos órgãos e nessa linha segue o ministro Gilmar Mendes, dizendo que no entender dele, essa discussão é descabida. Ele se coloca claramente contra o tempo de mandato para ministro do Supremo e deixando bem claro aqui, hein, se isso for para frente, é discussão, é emenda constitucional, tem chão ainda, não vale para aqueles que ocupam hoje o cargo e para a próxima vaga que será preenchida nos próximos dias pelo presidente Lula. E aí é claro que essa declaração do ministro Gilmar Mendes teve repercussão no Senado Federal. A PEC que tramita no Senado é de autoria do senador Plínio Valério, que também se manifestou por meio das redes sociais e aí fez críticas à posição do ministro Gilmar Mendes, dizendo que, na opinião dele, a fixação de mandatos para o Supremo é, sim, cabida e que o ministro Gilmar Mendes está redondamente enganado. É uma proposta que não tem nada de mais, a não ser impor ao Supremo o sentimento de que eles não são semideuses e que estão sujeitos a mudanças. Houve também a manifestação de outro senador, o senador Alessandro Vieira, colocando, na opinião dele, se há a possibilidade ou não do Congresso Nacional legislar a respeito do mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, segundo o senador, o ministro Gilmar Mendes se recusa a respeitar os limites constitucionais da sua própria atuação. É ridículo, nas palavras do senador, pois se trata de integrante da corte que justamente interpreta e defende os limites da Constituição. O Congresso tem óbvia e ampla legitimidade para discutir mandatos para o Supremo na declaração do senador Alessandro Vieira. É um debate que está na mesa. A partir de agora, para todos nós refletirmos. Seria bom se ministros do Supremo tivessem, de fato, tempo determinado de mandato? Olha, eu estava colocando aqui mentalmente argumentos contra e a favor. Eu acho que contra isso é principalmente o fato de que, em alguns casos, haverá uma possibilidade de que o presidente da República de plantão consiga indicar um número grande de ministros, se houver essa coincidência de mandatos se encerrando durante determinada legislatura. O que daria ao Executivo uma possibilidade maior de interferência no Supremo. Pelo outro lado, seria bem interessante uma renovação mais frequente no Supremo Tribunal Federal. Até para fazer com que o Supremo refletisse ali mudanças que acontecem na própria sociedade, na forma de entender vários assuntos. Hoje, um ministro que fica 20, 30, 40 anos no cargo, muitas vezes representa tendências jurídicas que já ficaram para trás em determinado momento da nossa história. Colocando ali na balança, eu acho que essa discussão é mais do que interessante e não seria ruim, não, se houvesse mandato, de fato, para os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil. 8h17, esse aqui é o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News.